Na fila, tinha gente que não conseguiu tirar a guia de pagamento de multa pela internet. Não votei, né? Eu tenho consciência que tem essa multa e eu não consigo gerar o boleto pra mim poder fazer o pagamento. Outros reconhecem que deixaram pra última hora. Deixei pra última hora agora, né? Quase a última hora é amanhã no caso, mas eu vou fazer a transferência do meu título de outro estado pra cá, pra estar apto a votar nas eleições agora deste ano. Tem quem reclama do site. O sistema sempre está bloqueado. Quando vai, não funciona. E quem queria fazer o título, mas nem sequer tentou pela forma online. E por que você não tentou fazer pela internet? Porque eu não mexo muito com esses treinos. Eu nem tentei também. Trabalho também. Em resumo, quem deixou pra véspera do encerramento da regularização do título, enfrentou pelo menos duas horas de espera. Isso se conseguiu pegar uma das mais de 200 senhas. Já os que chegaram por último tiveram que contar com a sorte pra ver se teria uma segunda remessa. O sistema em alguns momentos apresenta lentidão por causa da quantidade de acessos. Mas insistindo, ainda se consegue fazer a regularização. Além da dificuldade de fazer a regularização pela internet, as pessoas também estão procurando os endereços errados para o atendimento presencialmente. Aqui em Goiânia, o único lugar que vai funcionar pra pessoa ir pessoalmente nesta quarta-feira, dia 4, é a Justiça Eleitoral, que fica na Avenida T1 com a Rua Orestes Ribeiro, no Setor Bueno, ao lado do TRT. Nos VaptVuptes, os agendamentos já foram encerrados. Quem não cuidar da sua regularização até o dia 4 de maio, não vai poder votar no próximo pleito de 2 de outubro de 22. A dificuldade de obter passaporte, aprovação em concurso público para posse e exercício exigem normalmente a situação de eleitor regularizada. Apesar dessa dificuldade, pra quem deixou tudo pra última hora, o TRE diz que em Goiás, a campanha de emissão do primeiro título deu certo. Quando comparado com um período parecido com esse, a eleição geral de 2018, um crescente no número de eleitores jovens. O nosso percentual era de cerca de 1% do eleitorado total e hoje ele já está, antes do fechamento, que é amanhã, em 1,2% do eleitorado, um aumento expressivo.